Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Amigos para sempre Ia iai ao E no safari tinha um leão Ia iai ao O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia iai ao Ia, ia, oh! E no safari tinha uma zebra Ia, ia, oh! O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Ia, ia, oh! Giramile no safari Ia, ia, oh! E no safari tinha um elefante Ia, ia, oh! O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, oh! Giramile no safari Ia, ia, oh! E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, oh! A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, oh! Giramile no safari Ia, ia, oh! E no safari tinha um macacá Ia, 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 oh! Ia, ia, oh! A Nina pulava pra cá Ia, ia, oh! A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, oh! Giramile no safari Ia, ia, oh! E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, oh! O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, oh! Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Giramile O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mamãe e papai Assistindo Giramile Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas e países Diversão garantida É com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramile Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramile Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Olá, Mili amigos Vamos juntos Vamos juntos aprender o ABC Então embarque no trem E venha viajar pela transiberiana Transmongoliana E transmongoliana Mili, mili beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, T, U, 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 T Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, Z Now I know my ABCs, next time won't you sing with me? Now I know my ABCs, next time won't you sing with me, next time won't you sing with me? Com a Gira Mili. Mili, Mili beijos pra você! Tá chovendo, o que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder. Tá chovendo, escurecendo, o que fazer? O que fazer? Faixa janelinha, faixa janelinha pra se esconder, pra se esconder. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer. Meu lanchinho, meu lanchinho, já comi, já comi, cresço grande e forte, cresço grande e forte, Você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para o meu, para o meu amor passar. Nessa rua, nessa rua, tem um bosque, que se chama, que se chama Salidão. Se eu roubei, se eu roubei, seu coração, é porque, é porque te quero bem. Se eu roubei, se eu roubei, seu coração, é porque, é porque tu roubaste o meu também. Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nossa rua, nossa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Mamãe e papai, assistindo o Giramili Os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Giramili Mili, Mili beijos pra você A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubou Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini A mini bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Mamãe e papai Assistindo Gira Mili, os seus filhos aprendem Conteúdos bilíneos, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais Mili, Mili, beijos pra você Olá, Mili amigos, embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, Mili beijos Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça Ombro, gilipé, gilipé Olhos, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça e nem ombro Gilipé, gilipé Gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gilipé, gilipé Agora, sem cabeça Ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Olhos, ouvidos, boca e nariz 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 É, Shawlice, Knee's and Toes, Knee's and Toes Eyes, And My Bone, It's A You É, Shawlice, Knee's and Toes, Knee's and Toes A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba que não soubesse nadar Eu tirava o tromba que não soubesse nadar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sobra a vela e faz um pedido É Pique本当 notencio É Pique É orbe É orbe É a hora Num invulna Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Parabéns! Parabéns!